Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de abril de 2021. No conteúdo de hoje vou trazer duas informações que é importante. A primeira é a resposta para o senhor Fabrício Carvalheira, certo? Ele deixou um comentário. Quem fez o pedido antes do dia 2 de abril de 2020 foi aprovado agora em 2021. Como fica? Vai receber os retroativos? Sim, todo aquele benefício que a pessoa, o segurado deu entrada, você deu entrada no seu requerimento, passou 45 dias, não obteve nenhuma resposta do INSS. A partir de 45 dias, passou seis meses, um ano, um ano e meio, não importa. Você irá receber o seu retroativo, o seu atrasado, referente ao tempo que esse processo ficou no poder, do sistema administrativo do INSS, certo? Onde você já poderia estar recebendo esses valores, caso seu benefício fosse aí aprovado, tivesse a concessão no período dentro da lei, que é com 45 dias, 60 dias, até 90 dias no máximo, certo? Mas ultrapassou 45 dias, começou a espera, você tem direito a receber esses retroativos, esses atrasados. Se for um valor maior, ou até 60 salários mínimos, você poderá receber em forma de RTVs, que é através de lote mensalmente, e se for um valor menos, acho que é menos de 10 mil reais, você recebe aí de uma única vez, certo? Mas confirmando aqui que você recebe retroativos, certo? Independentemente do tempo que for aí, que tenha levado no poder do sistema administrativo do INSS. parou 45 dias, do dia que você deu entrada no seu requerimento, você passa a ter direito a juros, aí correções referente a atrasados e ou retroativos, tá bom? Bom, o segundo assunto é sobre um comentário do do senhor Joseph Stalin, que ele deixou lá nos comentários, e eu gostaria de fazer um comentário sobre o que ele disse lá. Ele disse assim, prazos, né? Prazos com SOS, certo? Cá, 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 cá. Você comete erros de português primários, cá, 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 cá. Deveria corrigir isso, pois perde credibilidade. Bom, seu Joseph, falar errado, às vezes, acontece muito, principalmente quem não estudou, certo? E outra coisa, se eu escrevi dessa forma em um texto, num vídeo meu, né? Às vezes a gente pronuncia e o próprio editor do celular fala, escreve outra coisa. Eu vou buscar esse vídeo pra ver se de fato eu escrevi dessa forma, certo? Se não houve esse erro, certo? Porque de fato eu entendo como perder credibilidade não é falar o português errado, e sim mentir, pisar nos outros, falar algo que denigre a imagem de outra pessoa. Isso sim, é que de fato, né? Perde a credibilidade de alguém ou de algum serviço, ou o que você traz para o seu público. Se você traz falsas informações, se você conta mentira, se você quer ganhar dinheiro em cima, né? Das pessoas denegrindo a imagem, contando algo que não existe, isso sim é perder de fato, de fato, credibilidade, no meu entendimento. Agora, se você ou outra pessoa acha que falar errado português perde credibilidade, então eu estou ferrada, né? Porque eu aqui trago as informações verdadeiras, com fontes seguras, certo? Eu não falo algo que de fato não seja verdade. verdade. O meu canal aqui é um trabalho simples, com erro de português sim, mas com assuntos, informações e notícias verídicas. Então, se eu pronunciei ou escrevi essa palavra errada, eu vou buscar nesse vídeo, se de fato está escrito dessa forma, e vou consertar, porque errar é humano, permanecer no erro é uma burrice, né? Então, é isso que eu queria dizer, perder credibilidade, para mim, é falar mentira, pisar em cima dos outros, para se ter lucro, se ter dinheiro, né? E denegrir a imagem dos outros, trazendo informações falsas, certo? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, que Deus abençoe, muito obrigado por tudo.